Música Cuidado com os matadores de sonhos, com os destruidores de ideias, confie em você sempre! O homem vivia na beira da estrada e vendia cachorro-quentes. Mantinha rádio e por deficiência de visão não podia ler jornais. Em compensação, vendia bons cachorro-quentes. Colocou um cartaz na beira da estrada anunciando a mercadoria. E ficou pra ali gritando quando alguém passava, olha o cachorro-quente especial! E as pessoas compravam. Com isso, aumentou os pedidos de pão e salsicha e acabou construindo a mercearia. Então, ao telefonar para o filho, que morava em outra cidade e contar as novidades, o filho disse Pai, eu só não tenho ouvido rádio, não tenho lido jornais. Há uma crise muito séria e a situação internacional é perigosíssima. Meu filho estuda na universidade, ouve rádio e lê jornais, portanto, deve saber o que está dizendo. Então, reduziu os pedidos de pão e salsicha, tirou o cartaz da beira da estrada e não ficou pra ali apregoando os seus cachorro-quentes. As vendas caíram do dia para a noite e lhe disse ao filho Você tinha razão, meu filho. A crise é muito séria. A crise existe, mas não nos covemos a ela. Quem não sonha com a casa melhor? Quem não sonha com um carro melhor? Com uma viagem em família? Com uma segunda lua de mel? Com um bom salário? Por que você ainda não alcançou os seus sonhos? Talvez você tenha contado os seus projetos de vida para as pessoas erradas. São aquelas que tentam desanimar e observam a situação sempre de forma negativa. Talvez você tenha ouvido palavras assim Você não é capaz, você não vai conseguir. Quem é você para fazer algo tão ousado? Você é louco ou sua empresa vai fechar? Diante dessas frases, muitas pessoas param, abandonam os seus sonhos, começam a viver de forma frustrada. Cuidado com os matadores de sonhos. Eles estão em toda parte. Todos nós temos sonhos pessoais e profissionais. Temos projetos de vida, mas não realizamos grande parte deles porque desistimos com facilidade diante dos obstáculos. A conquista de um sonho requer de nosso sacrifício. Lembre-se, a realização do seu sonho vai depender somente de você. Ninguém irá fazer o que cabe a você fazer. Temos grandes exemplos de pessoas que não tinham nada e hoje são empresários bilionários no Brasil, pois superaram suas limitações, não deram ouvido aos matadores de sonhos e chegaram ao seu objetivo. O que essas pessoas tinham? Elas tinham objetivo, foco e determinação. Quero lhe desafiar em busca das suas realizações. Se for voltar aos estudos, volte. Se for ter um bom salário, seja um ótimo funcionário. Se qualifique, se for quitar suas vidas, pare de gastar. Se for comprar água ou se organize, quantas coisas você deixou para trás, quantos sonhos estão enterrados, vá em busca deles. Você é capaz, independente da sua idade, do seu nível social e intelectual, volte a sonhar. Vá em busca das suas realizações. Ainda há tempo. Quero deixar aqui algumas dicas para você. Ande com pessoas que irão fazer você crescer. Conte os seus sonhos com quem sonha de fato com você. Se organize, tenha objetivo. Ignore os matadores de sonhos. Vá até o fim. Acredite sempre em você. Seja 1% melhor a cada dia. Seja a melhor versão de si mesmo. Aldemir Borges, publicidade, coladinho com você, com muito mais emoção. Se você gostou aqui desse vídeo, compartilhe com seus amigos. Que Deus te abençoe abundantemente e poderosamente todos os dias da sua vida. Gratidão e perdão sempre, meu Deus. Gratidão e perdão sempre, meu Deus. Gratidão e perdão sempre, meu Deus. Yes, yes, yes. Pode te abraçar. Beijo enorme. Tchau. E até o próximo encontro. E até o próximo encontro.